Tá evoluindo minha tartaruga agora, meu Deus, a tartaruga. A tartaruga que nós tanto esperamos no último episódio. Assim, é, like pra tartaruga também. Galera, se você não deu like naquela outra evolução, pode dar o like agora e comentar que você é ferozão 2000. Eu esperei tanto por essa tartaruga grandona, meu Deus, é agora, é agora. Salve, seres humanos. Aqui quem fala é o Edu Koff. E aqui sou eu, o Wii. E hoje, galera, estamos aqui novamente na Liga dos Lendários. E hoje, nossa, Edu, fala o que nós vamos fazer hoje. Hoje eu vou evoluir o meu carvanha. Você vai evoluir o carvanha pra charpido? Brincadeira. Hoje é o dia do Wii evoluir o Pokémon, que no último vídeo ele pegou e capturou e não conseguiu evoluir. E também a tartaruga dele, né, que ele tentou, 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 mas não deu. Não, mas nesse episódio eu vou evoluir os dois. E outra, pessoal, olha aqui, eu consegui um Erron. Ele é muito bonitinho, olha aqui. Sim, ele vira um bichão grandão. Ele vira ferozão 2000. E a minha Ivy, eu vou evoluir só quando eu tiver a Pedrinha da Felicidade. Porque eu quero evoluir ela pra Ambryon. A da escuridão, a Dark lá, a feiozona, sabe? Então, a gente vai naquele bioma, lembra o Wii? Aquele bioma que eu tinha sempre aqui, ó. Aham. E lá a gente vai evoluir tudo, porque o Wii ficou se matando. Porque aqui na nossa vila, assim, ó, não tem, tipo, não tem Pokémons de nível alto. E naquele bioma tem bastante. E não, Pedro, ó, fala aqui pra eles. Vocês acham que meus Pokémons eu tinha jogado tudo fora, né? Olha aqui o tanto de Pokémon. Olha, tem o Snorlax que tá aqui, ó. Ó, olha aí o tanto de felicidade. Uhul! Depois eu vou evoluir o meu Larvesta, o meu Tapinche, o Totodile, o Abra. Vou evoluir todo o universo. Vou dar essa piada aí, Edu. Eu estou completamente bolado aí. Por quê? Meus equipamentos daqui saíram. Alguém pegou e quebrou. Nossa, Edu, não acredito nisso. É, quebraram. Olha aqui, ó. Nossa, quebraram mesmo. Tentaram roubar, só que, tipo, não tem como roubar algumas coisas. Mas eu acho que conseguiram quebrar. O Onix! Uhul! Voltei aqui, pessoal. Mas esse meu jogo caiu. Eu vou começar a lutar com esse Onix aqui pra me evoluir meus bichos. Edu. Pega, pega a Tartura. Tartaruga, tá quase evoluindo, hein? Tartarugas. E qual que era o botão pra mostrar ali os status dos bichos? Dos bichos, não. Dos pokémons? Qual? Da Pokédex? Não, ali no canto. Sumiu. É o... O... Não é o... Qual sumiu? Sumiu os seus pokémons do lado? Uhum! Você apertou algum botão? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Controles. Ah, enquanto Edu acha o botão... Gente, o Master tá querendo ir pegar a nossa insígnia. E eu acho que no próximo episódio dele, ele vai querer vir em nós. Ele quer pegar a nossa insígnia? Quer. Ele quer batalhar contra nós pra conseguir pegar a nossa insígnia do nosso estádio. Aí, apareceu os pokémons de novo. Agora eu vou contra o Onix. Ui, pega o Tartaruga, que a Tartaruga é de água. Ela tem vantagem contra o Onix. E você tem que upar ela, entendeu? Aham, mas Edu tá muito lag aqui pra mim. Lag como? Aqui não tá não. Não tá indo, meu pokémon. Aí, agora foi, eu acho. Aí, aí, foi, foi. Uhul! Vamos ver aqui o que acontece. Eu vou pegar a Meganeon, porque ela só é a única que aguenta com esse bicho. Vai Edu, tô batalhando feiozamente aqui, ó. Uhul, ganhou! Aqui, aqui, aqui. O Bicharpe. O Bicharpe aqui. Aqui, o Bicharpe fortão. Pera, pera, pera. Tá evoluindo, Edu, meu Grotli. Meu Deus, tá evoluindo, tá evoluindo, meu Grotli. Uhul, vai ver a Tartarra, Tartarra. Dancinha pra ele, dancinha pra ele. Dancinha, dancinha. Quem tá vendo essa evolução ferozamente feroz, pode deixar o like, né, Ui? Sim, deixa o like agora, que ele vai ser um dos pokémon mais feroz de todos. O Tartarra. Aí, ó, Tartarra. Nossa, ele ganhou uma... Olha aqui o ataque dele, gente. É earthquake sem de poder. É terrestre o ataque. Deixa eu ver. Hã? Deixa eu ver ele. Deixa eu absorbe. Olha o Tartarra. Meu Deus. Deixa eu ver de novo. Pera aí, eu tô... Aí, aqui, ó. Olha o Tartarra feroz, gente. Qualquer cola, vai. Ah. Você quer pegar o Tartarra? É isso mesmo? Não deu. Não deu. Gente... Olha o Bicharpe aqui, Ui. Agora não precisa evoluir a sua Tartaruga, que é de fóssil. A Tartaruga do Ui, ele fez numa máquina de fóssil. Pra quem não viu, tem que voltar alguns dois episódios pra ver a Tartaruga de fóssil dele. Sim. E, gente, quando eu falo assim que o Pokémon é de mais de dois elementos, não é que o Pokémon é aqueles elementos, sim que ele tem aqueles ataques. Vocês estavam entendendo errado. É, é. É dois ataques diferentes, tipo, um de planta, um de água, entendeu? É mais ou menos assim. É, porque, ó, amegânio, amegânio, não, vou dar um exemplo do Dragonite. O Dragonite eu sei que é dragão, só que ele tem ataque de fogo aí, eu falo que ele é de fogo também. E ele tem de água também, ele tem de choque também. E ele tem tudo também. Quem assistiu a primeira das batalhas do Ash, que tipo, tinha que usar seis Pokémon, lembra que ele foi contra o Dragonite. E o Pikachu pegou nas anteninhas do Dragonite, mas deu um choque do trovão. Mas um choque, um choque, que acabou pegando e deixando o Dragonite louco. E o Dragonite morreu. Aham, agora eu vou ter que evoluir minha chitoga, feroz ou não, uhuuu. Vai, vai, o Wii, eu tô aqui. Ah, o Wii tá ali embaixo, mano. O Wii vai, tá andando aí, me chama. Eu vou pular nesse buraco aqui, eu acho que eu vou morrer. Aqui, ó, eu vou contra esse golet. Vem cá, golet. Cadê o Wii? Eu não lembro que elemento que é o golet. Aí, foi. Uhum, Crouch, Brown, Rock. Eu vou na água. Eu não sei porque eu quero água. É água mesmo. Nossa, eu sou ferozão mesmo, sou feroz. O Wii está batalhando e eu acho que ele vai fazer uma coisa muito inexperiente agora. Ele vai morrer. Fica olhando, gente. Não, eu ganhei, só que meu bicho vai morrer daqui a pouco. É, porque alguém roubou o meu healer que tava aqui. Na verdade, não roubou, porque quando quebra o healer, ele quebra de vez. Ele não tem como pegar. E alguém tentou pegar e roubou. E agora, Edu, eu vou em qual pokémon? Tem que ter pokémon de nível alto. Não sei, peraí, peraí. Vem aqui, vem aqui, ó. Aqui sempre tem, ó. Ah, não, aqui. Da Keep Rocket. Esse é fraco. Cadê? Esse aqui, ó. Ah, o Obofete? Obofete. É fraco mesmo. Ele é fraco, mas ele não dá XP. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mas peraí, eu tô aqui, um negócio aqui, ó. Eu tô indo aqui, ó. Tem um Meow embaixo que eu vi, ele de reflexos. Cadê? Ah, não tem pokémon aqui, gente. Ele trouxe pra um lugar que não tem pokémon. Não. Uhul, achei um. Você tem que dar uma rodadinha, daí ele vai dando um spawn e vai vindo vários pokémon, tipo, nível 50 e tal. Aqui eu acho que é só pokémon de ferro e de pedra, esses negócios. A Wii tá aqui, ó. Qual que é o elemento da lua? Eu vou dar um Earthquake. Nossa, é imune. Meu Deus. Mega Drain. Boa, essa é ferozão. Mega Drain de novo. Nossa, ele é muito feroz, meu Torterra. Meu Deus. Edu, ele é muito forte. Vai então, vai então. Eu acredito em você. Tanto é que ele regenera quando o Bicho ataca ele. Sério? Sozinho? Olha aí o nível dele. Aham, nível dele 32, tá matando 45. Aí, ó. Ele vai morrer, Wii. Torterra. Tá evoluindo minha tartaruga agora. Meu Deus. A tartaruga. A tartaruga que nós até antes esperamos nos episódios. Dancinha, like pra tartaruga também. Galera, se você não deu like naquela outra evolução, pode dar o like agora e comentar que você é ferozão 2000. Eu esperei tanto por essa tartaruga grandona. Meu Deus, é agora. É agora. Vai, vai, Dancinha. Dancinha. Meu Deus. Dancinha. Eu não consigo bater no Wii. Ah, eu consigo sim. Olha isso, Edu. Muita nela, Wii. Muita nela. Ela parece o Bastoy, só que ela é mais feroz do mundo ainda. Muita nela, muita nela. Não dá pra montar nela. Tira esse negócio a mão e tenta montar, vai. Vê se dá. Não dá, Edu, não dá. Meu, ela é muito feroz. Olha aí. Pokémon, vai. Ah, não deu de novo, gente. Ah, não dá pra me roubar nada. O Edu quer pegar o Pokémon. Ele tá achando que é assim a vida. Ah, a equipe Rocks faz assim. Não, mas eles nunca conseguem. É que nem aconteceu com você. É verdade, né? Vamos parar, vamos parar. Olha aqui, um B-Sharp. Tem algum outro Pokémon pra evoluir? Eu já evolui os dois, ferozão. Então, olha aqui. Eu vou tacar o meu Carvanha. Vou tacar o meu Carvanha. E eu vou pegar o meu Mewtwo pra matar o B-Sharp. Porque o Mewtwo tem uma vantagem. Vai. Blizzard. Vou matar em um. É verdade, tem aí mesmo. Aham. Ele não tem vantagem não, Edu. Porque se eu Mewtwo é 90, era pra matar em um hit. Na verdade, ele não tem tanta... Ele não tem vantagem, vantagem. Ele... Só com esse Blizzard, ele tem uma vantagem maior. Quem não tem o Blizzard, não tem a vantagem, entendeu? Meu Deus. Ah, esse cara é bom. É bom. Eu vou tirar batalha com ele. Quem que é? Quem que é? Engraçado que eu taquei no cara. É um tal de Diego. Eu taquei no cara. Diego. Calma, é que o server tá meio lagado mesmo. Agora que eu percebi. Uhul, agora foi. Spearow. Vou fazer o quê? Ember. Taca fogo nesse passarinho. Nossa, ele é muito mais alto que eu. Você matou? Batei nada, tá doido? Cadê ele? Tá por aí. Não! Meu Larvestre. Caramba, ele vai te matar o Wii. Ai, meus Pokémon tá nível baixo. Pega o Sharpedo. Tira ele, tira ele. Tira ele, tira ele. PAUSH! Tchau. Tchau. Ganhei tudo, meu Larvestre. Eu não upo nada. Faz aquela troca de Pokémon pra gente upar. Vamos achar um B-Sharp. Porque o B-Sharp é sempre level. Tá vendo? Aqui aparece direto eles. Aqui que eu peguei o meu. Eu tenho um, galera. Eu já mostrei pra vocês em outros episódios. Só que eu estou tentando montar um time, tipo, muito feroz. Pra não morrer pra ninguém. Aham, e agora... Aham, eu peguei uma Star. Eu não tenho Star. Boa! Tá pegando Star? Aham. Pera. Nem pra você pegar, sei lá... Você não fala assim da Star. Tá bom. Mas eu tenho que tentar corrigir aqui, ó. Star é feroz, é um dois mil. Você acabou morrendo. Eu vou mesmo. Meu Larvestre tá nível... Nível não. Ele tá com um pouco... Ah, ele tá regenerando a água. Ele tá regenerando a água, é sério? Os Pokémon tudo regenera, gente. São tudo feioz. Ele tem vantagens. Nossa, eu não sabia... Ah! Agora entendi, galera. O Pixelmon daqui atualizou. E agora eu acho que os Pokémon tem essas vantagens, assim. Dependendo do lugar que ele estiver. Edu, eu acho que eu não posso dar o último ataque na Star. Porque ela tá quase no vermelho. E aí meu Pokémon pode tirar muito dela. Então vai. Pokébola! Vai! Uhul! Muito mais que eu pego a Star. Porque eu gosto da Star. Star é bonitinha. Peraí. Tensão total aí. Cruza os dedos. Cruza os dedos. Ai, ela não foi. Não foi, eu acho. Foi! Peguei a Star. Uhul! Caramba! Falei isso. É só cruzar os dedos. Isso daí é o like de todo mundo. Porque o pessoal deu like naquela hora. E agora apenas pegou a Star. Sim, o like de vocês é tipo a felicidade do mundo. Meu Deus, um Charmander. Eu não posso deixar ele aqui. Tadinho. Não, 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 não. Pokébola, vai! Sai, Edu! Pokébola, vai! Uhul! Agora você já era! Ah, o Wii roubou o meu Charmander. Bug no Charmander! Opa, bug é fraco. Já era o meu Charmander, tá? Vou pegar meu Arrow a primeira vez. Steel! Não, o Wii. Uhul! Meu Arrow é feroz. Eu disse aí, ferozidade total. Ele é fraco contra fogo, tá? Ele é de ferro. Desde quando o ferro é fraco contra fogo? Desde quando o fogo derrete o ferro. Pra você que não sabe, o ferro é o maior condutor de fogo do mundo. Meu Deus, onde que eu tirou aqui? Na minha escola. Que professor que é esse que eu sou dele, galera? É mesmo, o maior condutor de eletricidade. Então, quando você acende o fogo assim, dependendo da temperatura, ele é o maior isolante térmico. Isolante não, condutor. Uhul! Peguei Charmander! Agora sim, Charmandão feroz! O que foi, Edu? Que é? O Edu quer todos os Pokémon que eu pego. Todos. E agora? E qual que você vai evoluir também? Eu vou... Eu não vou evoluir mais nenhum nesse aqui, não, Edu. Eu vou evoluir no próximo vídeo, só. No próximo vídeo? Tem certeza? Eu vou evoluir o Larvesta e o Arrow. Então, galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. E se você ia sair desse vídeo sem deixar o seu like, você não é um feroz. Quem é feroz, dá like sempre e comenta. Eu, hashtag, eu sou feroz, né, Edu? Toda vez a gente comenta, hashtag, eu sou feroz. Toda vez a gente comenta, toda vez. A gente conhece um monte, igual a Ana falou no último vídeo. A gente conhece um monte, porque tem uns inscritos que, tipo, desde quando a gente tinha 5K, tem uns inscritos que sempre fazem isso. Comenta e dá o like. Então, tem que fazer assim, daí é assim mesmo. Quem faz isso a gente sempre lembra. Tem gente, até do Zoom, caso inscrito, que a gente lembra. Aham. Então, vambora? Vamos embora! Não, mas pera, 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 pera. Eu tenho que ficar com o meu torterra do meu lado. Ah, tá. Vai, torterra! Ó, pra quem não viu minha alífia, no último vídeo, olha ela aqui, que linda. Ó, ó. Vai, mas que pokémon! Vai, mas que pokémon! Ele é o pior treinador de todos. Quase matou o pokémon dele. Não, ela não entrou dentro da terra. Pode fazer isso, você é um treinador. Ah, tá bom, gente. Não é culpa minha, vocês viram, né? Então, a gente tá indo embora, galera. Mas amanhã tem vídeo, às 10h30, que nem teve hoje. E o vídeo vai ficando por aqui. E eu já falei, tem que dar like e falar que é feroz, porque senão a gente vai saber. Verdade! Não, a gente vai saber. Então, falow, Dachaui! Falou, galera! Vamos! Uhul! Uhul! Waul! Tch!